Música Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff, hoje eu trago pra vocês mais um Snickers aqui no canal Dessa vez eu finalmente consegui comprar um Dunk no site da Nike. Pra quem não sabe, o Dunk só vem através de Drop, então tem o calendário onde você pode ficar acompanhando lá quando que vai estar disponível esse tênis. E geralmente é às 10 horas de cada dia. E quando você tenta comprar, a maioria das vezes que eu tentei, por exemplo, eu não consegui. Porque ou o site cai, ou dá que não existe frete pra aquela localidade. Então você tem que ficar tentando comprar. E dessa vez eu consegui, eu nem estava esperando esse tênis e foi num sábado que eu consegui comprar ele. E acabou que deu certo, assim, eu comprei no celular, então talvez tenha sido isso. Geralmente eu tento pelo computador, mas dessa vez eu tentei pelo celular e consegui comprar o tênis. Ele ficou por alguns minutos lá, então acredito que deve ter sido tranquilo de ter conseguido comprar esse tênis sim. Só pra explicar um pouco sobre o nome desse tênis, que ele é um SB Dunk High Pro Test Pattern. O que significa cada coisa nesse nome? O SB significa que ele pertence à linha Skateboarding e não à linha Sportwear, que é a linha destinada ao basquete. Ou a qualquer esporte no caso, né? E o High, no nome dele, significa que ele tem cano alto. Geralmente a gente vê muito Dunk Low, né? O que significa que é aquele Dunk que não é de cano alto. Existe Dunk Low e Dunk High. Eu não sei se tem Dunk Mid também. Mas, geralmente, esses são os três tipos de tênis, né? Low, Mid e High. Eu sei que Force tem, eu sei que Jordan também tem os três. Agora o Dunk, eu não tenho certeza nisso. Deixem aí no comentário se você sabe sobre essa informação. Test Pattern, no nome desse tênis, ele faz referência a uma época em que as televisões, elas não tinham programação o tempo todo. Então, não existia uma programação 24 horas por dia. E, geralmente, no período da madrugada, eles utilizavam esse padrão de cor, essas listras, para preencher o tempo vazio na programação deles. Então, ficava esse padrão de cor para suprir a necessidade de ter algo passando na TV. Então, eles deixavam isso. Para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar, sim, que acontecia bastante. Mas, para o pessoal mais novo, isso deve ser relíquia, porque eu acho que o pessoal não vai identificar. Como vocês já sabem, eu comprei esse tênis no site da Nike e o preço dele foi de R$ 700. Eu comprei no número 40. Agora, para explicar como eu consegui pegar esse drop, eu não tenho certeza. Eu acho que foi na sorte ou dia, porque, geralmente, ninguém consegue comprar esses tênis. Poucas pessoas conseguem comprar, geralmente o pessoal utiliza bote. Então, é muito difícil mesmo conseguir um drop no site da Nike, seja ele de Air Jordan ou de Dunk. Alguns tênis que não tem muita procura, sim, você consegue comprar. Tem alguns sports lá, alguns modelos que você consegue comprar, sim. Mas, Dunk e Air Jordan, o Amper, principalmente, é muito difícil, sim, de você conseguir. Mas, acabei que eu dei sorte de conseguir comprar. Eu não fiz nada especial para conseguir comprar esse tênis, então, foi na sorte mesmo. Falando agora sobre o material do tênis. Eu achei o material muito bom, mesmo que veio até uma linha ali solta, mas eu achei a qualidade do tênis em si muito boa. Eu esperava, sim, que esse tênis tivesse uma certa qualidade, mas me surpreendeu, sim. Os materiais utilizados nele, tanto o couro como essa parte que parece ser uma camurça, um couro diferente, é muito interessante. Então, eu gostei bastante, principalmente dessa mistura de material sintético com o couro. Eu achei muito interessante esse tênis. E a sola dele, eu não sei ao certo, mas, provavelmente, tem a tecnologia Air Zoom, porque vem escrito isso na palmilha dele. Então, a entressola, provavelmente, é essa. O solado desse tênis, ele é preto. Se você conseguir ver, ele é preto. E isso ajuda muito a não sujar tanto o solado. Eu acho isso muito bom, porque acaba... Ele é preto e branco, na verdade, né? Ele tem a entressola aqui, branca, e o solado mesmo é preto. Então, isso é algo que faz muita diferença, principalmente para você que tem muito tênis branco, que é o meu caso. E a sola acaba sujando e fica um pouco estranho o tênis. Então, isso é muito interessante, sim. Essa mistura de couro com material sintético, eu achei muito legal nesse tênis. E também eu achei que, assim, o couro utilizado nele é de uma qualidade excelente. Você consegue ver a textura desse couro, é diferente na sua mão. Não é comparado a um Air Force, por exemplo. Ela é um couro diferente, você sente, assim, bem diferente mesmo. E essa jogada que eles fizeram de trabalhar com as cores aqui, conforme você tem o movimento no tênis, ele vai parecendo que está mudando as cores. Eu achei muito legal também. Enfim, eu achei um tênis muito bonito. Eu gostei muito desse tênis. Apesar de ser um tênis aí que você não vê muito, eu gostei bastante desse tênis. Por dentro desse tênis, ele talvez seja um dos tênis que eu tenho, que eu já usei, que tem mais espuma, que é mais acolchoado. Então, esse tênis aqui, ele é muito acolchoado. Eu não sei se isso é da linha SB, porque eu nunca tive um Dunk. Então, eu não sei se isso é referente à linha SB. Mas pelos comentários que eu já tinha lido sobre o Dunk, eu vi que o pessoal acha um tênis não muito confortável. E esse daqui me surpreendeu muito, porque ele é um tênis, assim, muito confortável. Então, ele tem espuma, é uma espuma de qualidade dentro. Então, o seu pé fica muito confortável dentro dele, bem firme. Deixa até mais estável o seu pé. E eu gostei muito disso. Só um ponto a levantar nesse caso. É que se você calça um número ali entre 40 e 41, você deve pegar um número maior, sim. Eu calço 40, porém, se eu pudesse, se tivesse em todos os tênis o número 39.5, eu pegaria esse número. Então, para mim, ficou muito bom, porque eu calço ali 40, mas um pouquinho menos. O 40 fica um pouquinho largo para mim em alguns modelos. Então, se você calça 40, mais para o 41, pega o 41, não pega o 40. Então, sempre assim. Pegue um número a mais do que o seu, se o seu número for o ideal ou ficar justo para você. Outra dica para esse tênis é que você tem que soltar alguns cadastros aqui para conseguir colocar ele, porque ele é muito difícil de pôr, sim. Então, é bom você soltar alguns cadastros e colocar ele e depois você amarra novamente. É importante também sempre usar o tênis amarrado. Isso ajuda a conservar o formato do seu tênis. Então, essas são algumas dicas aí que você deve levar em consideração ao utilizar o seu tênis. Agora, realmente, sobre o conforto desse tênis aqui, eu fiquei impressionado. Eu esperava ser um tênis bonito e um tênis com história, mas não tão confortável. Eu fiquei impressionado com o conforto que esse tênis traz. Eu acho que muito disso se deve à intressola dele. Eu não sei ao certo, eu não encontrei essa informação em nenhum site. Nem no site da Nike tem essa informação. Mas na palmeira dele vem escrito Air Zoom. Zoom Air. Então, se vocês conseguirem ver, eu acredito que a intressola dele utilize essa tecnologia, porque é muito macio, sim. E, além disso, na palmeira dele vem escrito Meia Noite e 0.1 segundos. Ou seja, faz a referência também ao teste pattern, que geralmente era utilizado na madrugada, nas televisões, onde não tinha uma programação. Então, eles acabavam colocando essas faixas de cores lá para ter algo na TV. Enfim, esse modelo é um tênis exclusivo, então você não vai achar a venda em lugar nenhum, pelo menos, por enquanto, né? Talvez ano que vem eles voltem com algum tênis um pouco diferente, ou talvez fazendo referência a esse modelo, sim. Pode ser no Lou, ou não sei. Então, depende muito aí de como funciona o calendário da Nike. Mas ele é um tênis exclusivo, ele é um tênis bonito, ele é um tênis que utiliza materiais premium. Então, é um tênis assim que você que tiver condição de comprar aí, talvez numa revenda, se não estiver tão caro, faz sentido se comprar. Eu não sei, aqui no Brasil, pessoas que revendem, assim, eu não posso indicar ninguém de confiança, porque eu não sei. Deixem aí nos comentários, se vocês souberem, de alguém que revende tênis sneakers originais e tem uma procedência legal e um preço ok, né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de comprar esse tênis, no caso, eu paguei 700 reais, eu achei o preço dele muito interessante, porque hoje em dia até um Air Force, tá? Tem modelos que chegam aí a 849 reais, o Air Jordan tá acima dos mil reais, chegando aí até 1.400 reais. Então, eram tênis que antes custavam bem menos do que isso, custavam 700, 600 reais, até mil reais, alguns modelos muito exclusivos. E esse tênis me surpreendeu, sim, pelo conforto, pelos materiais utilizados, principalmente pelo preço que ele foi vendido, né? Então, eu acho que vale a pena muito esse tênis. E eu vou deixar vocês agora aí com o fit, pra ver como que fica esse tênis no pé. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se foi útil pra você, trazendo novas informações, eu peço que você se inscreva no meu canal e que deixe o joinha também, que vai me ajudar bastante. Eu pretendo chegar até o final do ano aí, aos mil inscritos, pra conseguir a parceria com o YouTube. Então, se você conseguir fazer isso, vai me ajudar bastante. Enfim, muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho